Telespetadores, Empresa Zonize, Rahu, Locke, Luan, Estrada e Atacitolo, onde prepara a condição para a comemoração da Restauração Independência 20 de maio, na cerimônia tomada de posse do presidente eleito. General Manazer, Empresa Zonize, Usankushnadiateteng, Empresa, Rahu, Ralo Serviço, onde ralo o alargamento da Estrada e a área de Atacitolo de Lê. Atividade hirak ne, no dar preparação da comemoração da Restauração Independência e a Loura Ruanulo Fulang Maiu tinang ne, na cerimônia tomada de posse do presidente república eleito. Manazer, Empresa Zonize, Usankushnadiateng, mas que proxê tuneho kategoria emergência, mais B.C. Labibang, conclui hotau Alcatraum. Sekarang, proses, bisa dikatakan tuntutan juga, dalam waktu dekat ini, 20 Mei ini, kita mengejar sampai pekerjaan sub-base, kita peringkut supaya tidak berdebu aja. Tidak total sampai pengaspalan, karena waktunya tidak bisa mengejar ke itu. Panjangnya total semua 743 meter, dengan lebar 26 meter. Budget kita sudah ada di sini, sudah ada terkontrat, ya, dengan nominal uang 3.879.633.72. Entretanto, negociante Maria Imaculada da Costa, senti contente com a execução projeito, né? Tamba se protege sira-russe inundação. Ami hakarkadialala, ema tamam emus, ema labile be, emfotaba be, be dalane. Lai, udang kone bot, iskada serne, be lori hotu. Anto, amni ahobie, am labile fan. Tam ematamame haraskar. Dalam, ba ema la ian. Hone esperansa, hadialala ispara, be labile, ansa be bot, me katurnia dalane. Ami fans, sambo, kam, nemu, risenene, labile betam halo inkomoda, be udang, be ambilan samus, ame atrapalya los. Nébe, agora, a estado adiana, amos contente. Inspetor obras públicas, Toni Castro Hateteng, Governo Fiera Empresa Zonice, hode executa obra, né? Atu garante qualidade. Agora, atu, wabe, comeração, vinde, se, 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 aterrode, hode, bisco, taudet, pos, se, a, peletar, aspal, lutea, toma depósito, se, continuo, a, aspal. Tam, abuat, né? Dezio, ihodona, completito, ihodona. Nébe, se, se, la, acontece, se, batida, inundação, se, la, se, garante. Técnico, o se, Ministério Obras Públicas, comprometido, se acompanha no Supervisión a Serviço Empresa Zanian, atu, executa, prozeito, rocualidade. Rony Silva, Bento Martins, Ertatelle. Rony, Rony Silva,